Se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, né, a gente preparava um pouco o coração. Se mandasse um WhatsApp seria tão bom, mas não manda. Agora, eu tenho uma boa notícia pra você que se sente injustiçado porque é pobre, porque está passando uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, a tempestade vem pra rico também, tá? Eu tenho uma boa notícia pra você que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem. Gente organizada também passa por crise, tá? Eu tenho uma boa notícia pra você que acha que está em crise só porque é analfabeto. Deixa eu te falar, gente culta também passa por crise, tá? A crise chega pra todas as pessoas. Jesus olha pra ele e fala, pô, brincadeira, né? Pô, ainda não tem fé. Ressuscitei morto. Vocês viram? Levantei paralítico de nascença. Vocês viram? Curei cego. Vocês viram? Fim surdo ouvi. Vocês viram? Mas, pô, continua sem fé. Caramba, hein? Que escolha é essa que eu fiz, hein? Vocês ainda não têm fé? Eles tinham que ter fé. Pastor, por que eles tinham que ter fé? Estavam desesperados. A tempestade era muito grande. Que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje, pastor. Eu tenho uma tempestade no meu casamento. Eu tenho tempestade nas minhas finanças. Eu tenho tempestade com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho tempestade no meu coração, nos meus sentimentos. Eu tenho um sentimento ruim, pastor. Eu tenho uma depressão, pastor. Por que que eu deveria crer, pastor? Por causa da visão dada pelo Senhor Jesus. Ele falou, vamos para o outro lado. Se ele falou, vamos para o outro lado, vai chegar do outro lado. Se Jesus fala uma coisa, vai se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus. Se Deus mandou um profeta e falou contigo. Se você lendo a Bíblia, você entendeu alguma coisa. Se Deus te deu uma palavra. Ei! Você precisa entender. Que o destino final disso já está definido. Jesus não tem duas palavras. Olha, era para ir para o outro lado, mas teve tempestade e a gente afundou, tá? Paciência acontece. Se Jesus não há palavra, ela é definitiva. Ele disse, passemos para outra margem. A visão foi definida. O destino foi definido. 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 O destino foi definido.